Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou mostrar aqui para vocês esses dois brinquedinhos, que é a impressora Epson L1800 e essa aqui L1300. Há mais ou menos uns dois anos atrás eu fiz um vídeo comparando qual imprimia mais rápido, que na verdade era a L1300 e a T110 que já está fora de linha, beleza? E hoje eu quero mostrar para vocês qual imprime mais rápido e qual você deve comprar. E na verdade eu quero que você deixe aqui nos comentários, que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai analisar o que cabe no seu bolso e ver o que é melhor para você, tá certo? E não importa se você trabalha com sublimação, utilizando a tinta sublimática, se você trabalha utilizando a tinta corante para trabalhar com a silhuete, por exemplo, ou até mesmo o Transfer Dark com tinta pigmentada. Com o modelo da Epson você pode trabalhar com esses três modelos de tinta, beleza? Bom também! E aí eu vou mostrar aqui para vocês, pau a pau, qual imprime mais rápido. E nesse caso, o que acontece? Eu já fiz aqui uma impressão, na verdade eu fiz a verificação do Jaxx e antes de imprimir, eu tirei as folhas e aí ele fica pedindo para que eu libere essa impressão. Então eu vou fazer a verificação do Jaxx, você vai ver qual vai imprimir mais rápido, tá certo? E aí nesse caso, depois na sequência eu já faço uma impressão. Então vamos lá! Tá pronto aí meu filho? Tá pronto? Bom também! Vou apertar aqui, ó, simultaneamente, hein? Cadê? Já! Olha só, vai fazer a leitura. Olha, a L800 puxou mais rápido do que a L500, L300, porém, vamos ver quem termina mais rápido. Vamos ver. Imprimiu mais rápido a L300, porém, a L800 está terminando agora, só que ela tem aqui mais cores. E aí você pergunta, professor, qual é a diferença? Bom, a L300, ela tem o tanque de tinta que vem com cinco cores. As três cores coloridas, que é o ciano, magenta e elo, e vem dois tanques de tinta que é para você colocar as cores pretas, tá certo? Então se você compra uma L300, quando você for comprar a tinta, não importa se é tinta corante, pigmentada, tá certo? Ou até mesmo a sublimática, você tem que comprar dois pretos, beleza? Essa aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Opa! É o mesmo processo da L300, porém, ela tem aqui seis cores, que ela tem o ciano light e o magenta light. Deixa eu voltar. Eu vou fazer mais uma briga aqui entre elas. Ela tem seis cores, ok? E aí quando você compra ela em qualquer hipermercado, né, Casas Bahia, lojas americanas, não importa. Ela vem com a tinta corante, original da Epson. Se você quiser descartar e utilizar para você trabalhar com sublimação, você pode. Aí você tem que comprar a tinta sublimática. E aí a tinta sublimática tem aonde? Em loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Nós utilizamos aí a tinta da Gênesis. Bom também, ok? Então você vai ter que comprar seis cores. Só que, o que acontece? Ela tem o ciano light e o magenta light. Só que no caso da sublimação, a Gênesis fez o perfil de cores aqui na comunidade web. E aí nós fizemos com que o perfil reconhecesse a mesma tinta. Então não é necessário, e até mesmo porque a Gênesis não tem essas cores, do ciano light e o magenta light. Então nesse caso, se você tem um modelo como esse, nós aconselhamos você comprar dois cianos e dois magenta. Nesse caso não tem ciano light nem magenta light. São dois cianos e dois magenta. E aí o perfil vai controlar essas cores. Tá certo? Tranquilo até aí? Então você já viu aqui, entre aspas, qual imprime mais rápido. Só que como tem mais cores, ele teve que fazer mais impressões. E por isso que acredito que tenha, nesse caso, impresso mais rápido a LM300. Porém, agora eu vou fazer uma impressão mesmo do bonequinho do titio Alex Falcão. E aí vai ser pau a pau. Aí não vai ter mais problema em relação a fazer a impressão aqui mais para o lado. Ela tem mais cores aqui, então acredito que por isso acabou ficando um pouco mais lento. Então agora eu vou colocar a mesma arte, mesmo tamanho em uma folha A4 e a gente vai ver aqui pau a pau. Tá certo? Antes que você me pergunte valores, não gosto de citar valores em videoaulas, porque senão fica defasado. Então você acessa aí o Google, coloca lá impressora L1800. E aí você vai ver o valor que está custando hoje e aí você vai ver o valor da L1300, tá certo? O que você tem que se atentar se você comprar uma L1800 para sublimação, você vai ter que comprar 2 magentas e 2 cianos. Ou seja, 6 cores. E se você quer investir numa L1300, você tem que prestar atenção que são 5 cores. Ou seja, 5 frascos e aqui 6 frascos, beleza? Aqui vai sair um pouquinho mais caro do que a L1300, porém você vai ter que analisar o que cabe no seu bolso. Bom também. Então vamos aí, vou preparar aqui a impressão e você vai ver já na sequência. Vem aqui com o titio. Voltei. Bom, já mandei aqui a impressão, está pedindo a folha, vou fazer simultaneamente e a impressão eu coloquei no modo padrão. Geralmente quando a gente faz os nossos trabalhos, é necessário colocar no modo alto, para ter uma alta qualidade. Para não ficar demorando aqui a impressão, coloquei no modo padrão que vai imprimir muito mais rápido, mas não fica com uma qualidade boa, está certo? Então o certo é sempre fazer a impressão no modo alto, alta qualidade. Então vamos lá. Já! Puxou aqui mais rápido. Aqui puxa e depois fica lendo. Vamos lá ver como é que está aqui. Está imprimindo mais rápido na L1800. A L1800 passou, hein? Rapidinho no modo padrão. Olha! Bom também, fiquei surpreso. Agora eu vou fazer no modo alto. Vem aqui com o titio. Prontinho. Já mandei a impressão. Vamos lá. Novamente. Já! Puxou mais rápido. A L1800 sempre puxa mais rápido, né? E agora é no modo alto, tá? Alta qualidade. É o modo alto. Tem lá, se não me engano, rascunho, padrão. Não, padrão, alto. E aí tem o personalizado. Aí o personalizado você coloca mais qualidade. Não precisa. É só o modo alto. Quando você colocar mais qualidade ainda, vai gastar mais tinta e vai ficar mais lento a sua impressão. Então, aqui parece que o carrinho passa mais vezes. E aqui parece que dá menos passadas e solta mais a folha. Lembrando que aqui são seis cores e aqui são cinco cores, tá? Eu trabalho com as duas. Eu tenho três. Tenho duas L1800 e uma L1300. Mais porque a gente precisa mostrar aqui no treinamento também que a gente tem um curso online de sublimação, tá certo? E também tem um curso presencial. Então, a gente tem que mostrar. Tem o curso da Silhouette. Então, tem que mostrar as duas opções aqui para os nossos alunos. Bom também. Olha, no modo alto... Tá pau a pau aqui, hein? Vamos ver quem vai terminar primeiro. Acho que é L1800. Será? Tá acabando. Olha. É, meu filho, não é fácil não, hein? Praticamente aí, ó. Um segundo de diferença, sei lá, nem cronometrei aqui. Você volta o vídeo aí e verifica e coloca nos comentários. E aí, a pergunta é, qual impressora comprar? Vai ficar a seu cargo. Você vai analisar o que cabe no seu bolso. Lembrando que umas seis cores, com certeza, você vai ter uma fidelidade melhor, né? Porém, em termos de custo, o que você vai gastar mais para você comprar os frascos de tinta? Seis cores. E aqui, cinco cores. Ok? Beleza? Sem contar que essa aqui é bem mais cara do que essa. Então, na verdade, não existe a indicação certa. Existe a informação e o que cabe no seu bolso. Qual cabe no seu bolso? Coloca aqui nos comentários, clique em curtir e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Beleza? Eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Bom também. Interessante. Gostei. 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 Interessante.